Plenário cheio na Assembleia. O dia era de votação sobre o fim do voto secreto para os deputados. O presidente do Legislativo anunciou o resultado. Esse é o momento histórico da Assembleia Legislativa, fruto da construção coletiva, da construção solidária. E vem reafirmar mais uma vez o compromisso da Assembleia de Minas com o pensamento, com opinião, com o saber do mineiro e da mineira. Dos 77 deputados, 59 marcaram presença. Todos foram a favor da proposta. O parlamento aqui deu uma demonstração que está atento àquilo que as ruas estão cobrando do poder público na forma geral. Um novo momento, voto aberto. O cidadão mineiro vai ter a oportunidade de acompanhar de forma muito atenta e muito clara a vida, o procedimento, a conduta do seu deputado e do seu parlamentar. O momento da votação foi acompanhado por poucas pessoas. A PEC 3 determina que a votação das principais propostas que tramitam aqui na Assembleia Legislativa sejam realizadas com voto nominal. Ou seja, os votos de todos os deputados serão individual e registrados no painel, para todo mundo ver. Com a aprovação em segundo turno, as mudanças já começam a valer em agosto deste ano. O resultado coloca o Estado como o único a aprovar o fim do voto secreto para os deputados. Vai dar, acima de tudo, à sociedade o poder de estar vigiando os seus deputados. O que eles estão fazendo, em que eles estão votando. Acho que isso é importantíssimo para o crescimento aqui da nossa Assembleia. Foi um prazo fruto, e aí justiça seja feita, fruto da pressão popular. Nós temos que votar também aqui o não pagamento dos deputados que não vêm nas reuniões ordinárias. Acho que é muito importante, é um projeto também de avanço. Resultado que também agradou os eleitores. Isso já tinha que acontecer há muito tempo. Isso é transparência, faz parte da democracia. Nós votamos, e a gente tem que saber qual é a opinião do nosso deputado, o que ele está representando lá, se ele está representando as nossas causas, se é a favor ou não. Porque se ele for contra as minhas causas, vamos votar nele novamente. Música Música